O primeiro tema da reunião foi a recuperação das Lagoas do Sombrio e do Caveirá no Sul, que vem sofrendo as consequências da degradação ambiental. Desde o ano passado, o assunto é tema da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Nesta quarta-feira, o prefeito de Sombrio, Zênio Cardoso, presente entre as autoridades da região sul do estado, trouxe diversos documentos com informações sobre a situação em que se encontram as Lagoas. Para se ter uma ideia, a Lagoa de Sombrio é a maior reserva de água doce de Santa Catarina. Para se ter noção, é uma lagoa com 18 quilômetros de extensão por 5 de largura. Então, é muita água para ser jogada fora e ser desprezada. Não podemos, em hipótese nenhuma, concordar em protelar mais esse prazo para que a gente recupere de uma vez por todas, inicie a recuperação desse complexo que nós vamos precisar, certamente, toda a região vai precisar usar como água potável já já. Alexandre Valtric, presidente da Fátima, vai analisar estes documentos e prometeu agilidade. Para recuperar as Lagoas, a ideia que vem sendo debatida desde o ano passado é criar uma unidade de conservação, mas ainda vai ser necessário captar recursos para isso. A Fátima tem um prazo de 90 dias, que ontem houve uma conjunção de esforços, e nós definimos esse prazo de 90 dias para fazer as autorizações, fazer a parte que cabe à fundação, emitir as licenças e as autorizações. Temos projetos que vão ter que ser avaliados, e aí a questão da busca de recursos, que foi um pleito também, nós podemos auxiliar naquilo que for possível. O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, também entre os convidados, demonstrou grande preocupação com os recursos hídricos. Ele disse que o problema da falta d'água afeta a economia, e é preciso tratar este tema como prioridade. A gente vê a preocupação dos outros estados, a preocupação brasileira, nos estados que estão sofrendo, ou já sofreram com a falta de água. Então, isso reflete no setor produtivo, agrícola. Santa Catarina vai pautar com muita ênfase o assunto da gestão das águas, a preservação e também do uso da nossa água com controle dos usuários, assim por dentro. Outro ponto bastante debatido na reunião foi a burocracia dos procedimentos das licenças ambientais. Os deputados, o presidente da Fátima e o secretário, defendem mais rapidez nos processos. O presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o deputado Geo Loureiro, sugeriu a criação de um grupo de trabalho para atualizar a legislação ambiental. Nós definimos aqui a formação de um grupo de trabalho que vai buscar uma atualização da legislação ambiental, poder identificar todo o rol de leis que tratam sobre o tema, aquelas que já não têm mais eficácia e que podem ser revogadas, outras que precisam melhorar, especialmente no tocante à agilidade das licenças ambientais e valores de taxas cobrados de entes públicos e entidades filantrópicas. E mais do que isso, nós temos temas marcantes, como a discussão do desastoreamento na região sul do estado da Lagoa do Sombrio, e o nosso papel é buscar uma fonte de recursos para poder realizar o estudo ambiental, licenciamento rápido e execução da obra para que possa salvar aquele patrimônio ambiental da região. e o nosso papel é o nosso papel é o nosso papel é o nosso papel.